As informações do Brasil e do mundo, você também agora fica sabendo em um minutinho da sua atenção no Giro de Notícias, veja só. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, criticou os ataques que Jair Bolsonaro fez ao poder judiciário. Para ela é preocupante que ele incentive a seus simpatizantes protestos contra as instituições do país. Bachelet, que já foi presidente do Chile, destacou que um chefe de Estado deve respeitar os outros poderes, judiciário e legislativo, como parte do sistema democrático. De janeiro até este mês, a pandemia de Covid-19 já matou um milhão de pessoas. O número foi revelado hoje pela Organização Mundial da Saúde, mostrando que a crise sanitária aparece longe do fim e pediu aos governos que acelerem a vacinação de todos os profissionais de saúde, idosos e outros grupos vulneráveis para alcançar uma cobertura vacinal de 70% para toda a população. A Alemanha inaugurou a primeira frota de três movidos a hidrogênio do mundo. O empreendimento conta com 14 veículos que atuam com baixo nível de ruído, enquanto imitem apenas vapor e água condensada. O sistema de reabastecimento de hidrogênio permite que cada locomotiva percorra um trajeto de 100 quilômetros e são os primeiros que substituirão mais de 4.003 movidos a diesel no norte do país.